Já cobriu o vidro da frente Porque onde nós estamos aqui não tem nada tampando nós A água vem forte Já desceu até gente aqui na água Misericórdia Só por Deus Teve uns carros que conseguiu ir ali na calçada ainda Ali na calçada a água já não está alta Olha a moto indo embora lá no fundo Olha o carro Ai que dó meu Deus Olha a TV Olha lá o cara tem que segurar na árvore Olha o carro que vem aqui no fundo Olha o carro que vem aqui no fundo Acabou, acalmou o bombeio para ajudar esse carro Agora eu estou vendo que ele está balançando Até a próxima O carro que vem aqui no fundo A situação que está nesse clube A situação que está no Brasil A situação que está no Brasil Gente, olha a situação da Rondon Olha isso aqui Olha a história da clínica Gente! Gente! E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?